E na região dos Lagos, fiscais também estiveram em Cabo Frio e em Búzios. A fiscalização autuou e interditou postos de combustíveis que aumentaram os preços sem justificativa no fim de semana. Os próprios consumidores acionaram o órgão após perceberem a prática abusiva. O repórter Vinícius Pereira tem os detalhes. Kécia, em alguns casos o valor do litro da gasolina foi alterado em até R$ 1,00 a mais, chegando a ser vendido a R$ 8,74. O Procon montou uma operação para fiscalizar os postos de combustíveis após denúncias de consumidores que notaram esse aumento repentino em meio ao anúncio na sexta-feira, dia 1º, feito pelo governador do estado, Cláudio Castro, sobre a redução da alíquota do ICMS da gasolina de 32% para 18% no Rio de Janeiro. Um posto chegou a ser interditado por 24 horas. Essa redução deveria representar uma economia de R$ 1,19 por litro do combustível para o consumidor. Com a diminuição do tributo, o preço médio da gasolina, que era de R$ 7,80, passará para R$ 6,61 o litro. Em Cabo Frio, essa diferença já é vista nas bombas. O litro da gasolina comum já está sendo vendido a R$ 6,58. Em Arraial do Cabo, alguns postos baixaram o preço de venda do produto para R$ 6,59. Lembrando que a população pode ajudar o Procon dos municípios por meio de denúncias. É só procurar uma unidade na sua cidade. Vinícius Pereira, de Cabo Frio, para o Multiplix Notícias Noite.